Boa noite E fica até o final deste vídeo Por uma curiosidade patenteada O chefão da Marvel Studios Kevin Feige Confirmou que os Vingadores não existem mais no universo atual da Marvel Isso mesmo Depois de Ultimato, a maioria dos membros originais Ou tá morto ou tentando cuidar da família Ou tá velho E a organização Os Vingadores Deixou de existir Ele disse que uma das coisas que Capitão América Nova Ordem Mundial vai mostrar é Sam Wilson Lidando com esse mundo Com novos personagens superpoderosos aparecendo no planeta Sem os Vingadores pra defender Foig também deu a entender Que os Thunderbolts são um grupo criado Pra tentar suprir essa falta De Vingadores, só que aparentemente Eles vão ser ainda mais palmandado do governo Do que os Vingadores eram Lembrando que conforme falamos no vídeo passado Parte do grupo dos Thunderbolts Foi confirmado e o vilão líder E dois novos heróis vão aparecer em Capitão América 4 Mas lembrando que no final de Shang-Chi Vemos vários heróis reunidos Pra conversar sobre as pulseirinhas diferenciadas do herói Então não é que os Vingadores se separaram Eles só tão dando um tempo pra não saturar a relação Mas eu não sei porquê Algo me disse que eles vão acabar se reunindo de novo Joker Folha Du ou Juca Folhagem ao Quadrado Em tradução livre Bem livre Vai começar a ser filmado em novembro Segundo algumas fontes O filme vai ser contado do ponto de vista da Harley Quinn Vivida pela Lady Gaga Isso mesmo Segundo as informações O filme vai seguir a personagem no Asilo Arkham E os números musicais serão como ela enxerga Sua relação amorosa com o Coringa Dentro de sua mente Ou seja Vai ser mesmo uma história de origem da personagem Estilo que o primeiro filme foi pro Juca Deixando os elementos mais ácidos da origem dos quadrinhos E focando mais nos problemas mentais causados pela sociedade O ruim desse universo mais realista É que se um dia tiver o Batman Ele provavelmente vai morrer caindo do primeiro telhado que ele tenta assaltar Juca 2 estreia dia 4 de outubro de 2024 A terceira temporada da série do Bruxão Terminou de ser filmada recentemente E devemos ter mais informações sobre ela No dia 24 de setembro Quando vai rolar o evento Trum Da Netflix Mas segundo algumas fontes A Netflix tá bem feliz com a série E os roteiristas já vão começar a trabalhar Não só numa quarta Mas também numa quinta temporada Isso porque segundo o site Redanian Intelligence A Netflix pretende filmar as duas temporadas simultaneamente Várias franquias grandes de filmes já usaram essa tática de filmar dois ou mais filmes simultaneamente Como a trilogia do Senhor dos Anéis Matrix 2 e 3 Vingadores Guerra Infinita e Ultimato E a gente no último sábado gravando dois episódios de Wiki numa tacada só Foi louco Só que pra séries de TV a prática é bem menos comum Mas boa sorte pra Netflix É bom ver eles empolgados com alguma coisa que não seja cancelar tudo Falando em Netflix Foi liberado o primeiro trailer de A Escola do Bem e do Mal Filme que vai adaptar a série de livros do mesmo nome A história mostra duas melhores amigas sendo levadas pra uma escola Que conseguiu o feito incrível de ser mais perigosa pros estudantes do que Hogwarts A escola treina futuros heróis e vilões de contos de fadas que vão inspirar a humanidade Então vemos várias referências a contos clássicos como Cinderela e Branca de Neve Mas obviamente as coisas saem do controle e o mal corre solto pela instituição E a Netflix não poupou dinheiro no elenco Já que é o primeiro de uma possível franquia de filmes E vemos muitos rostos conhecidos Incluindo Charlize Theron Mas não, ela não vai reprisar o seu papel como a Rainha Má Ela vai ser a reitora da escola Tomara que ela seja mais responsável e menos parcial que o Dumbledore Se ela fosse não ia ter aventura E sem aventura não tem livro A Escola do Bem e do Mal estreia dia 21 de outubro na Netflix Lançamentos da semana Boa Noite Mamãe Remake do filme de terror de mesmo nome Sobre dois irmãos que acham que a mãe foi substituída por outra pessoa Depois de uma cirurgia plástica Ai, tipo o que fizeram com a Evelyn Honor Society Comédia romântica com Anger Rice E incrivelmente é o primeiro filme que o Gaten Matarazzo O Dustin de Stranger Things participa O Conto da Aya Estreando na sua quinta e última temporada na Paramount Plus Convite Maldito Terror mostrando os perigos reais da reunião em família Justiceiras Vi o trailer todo e não achei ninguém com camiseta preta com caveira no peito Bastard Segunda parte da primeira temporada do anime Chegando na Netflix Fate A Saga Winx Segunda temporada do Clube das Winx Também chegando na Netflix Santo Série policial dramática de ação, crime e terror com Bruno Gaghaço Quanta coisa numa série só, né? É o Bruno Gaghaço E se você ficou até o final deste vídeo por uma curiosidade patenteada Sabe quem tinha muitas patentes? Quem? Thomas Edison, aquele cara que inventou a lâmpada Inventou também os projetores e as máquinas filmadoras Então ele meio que tinha o monopólio do mundo do cinema na época Lá no começo dos 1900, assim Que aí todos os filmes eram praticamente produzidos ali em Chicago e Nova York Só que as empresas queriam produzir seus filmes e ficava muito caro porque o Thomas Edison falava Você quer usar meus bagulhos? Vai pagar caro, mano Só eu tenho Aí o que eles fizeram? Fugiram pra Califórnia que fica na outra costa e na época não tinha sindicato E os advogados também estavam cagando pro Thomas Edison E fundaram a sua própria indústria do cinema que hoje é conhecida como Hollywood Olha, o Hollywood é um roubo É um roubo Então é aquilo, né? Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão E você, se não curtir, compartilhar, se inscrever no canal Acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais Também não vai ter 100 anos de perdão, não Obrigado, beijo, tchau Tchau É o bandejão Ai Cãibra a teta Oh, meu Deus, começou com cãibra Uh, bem na lateralzinha aqui, assim, ó Faz uma massagem na minha teta pra passar A Ana é muito boa de acariciar tetas Você sentindo que eu... parece que eu tô fazendo um exame de você de toque Eu não posso falar o que eu tô sentindo Achou algum carocinho? Eu preciso saber? Eu não posso rir Por que eu tô rindo mais? O papel de parede do celular da Ana O celular sugeriu, essa aqui é a pior parte O celular me deu, tipo, duas opções, assim E uma delas era o Vitor Ai eu falei, coloca, vamos esperar o Iago ver, viu o que acontece Fica até o final desse vídeo pra uma curiosidade patenteada Você não tinha errado a primeira Ah, não! Eu achei que tinha Era pra você não ficar triste de fazer eu fazer de novo, entendeu? Teve um rebote na revelada Que inovador Depois de algum tempo a gente tem que começar a inovar O Pirril tá passando de avião, é isso? É, aparentemente sim Arra... Do nada alguém tenta assaltar uma senhora na rua Eu passo um caça... Mata a senhora junto Tchau.